Finalmente chegou ao mercado o novo Fiat Cronos, o sedã que vai mexer com o segmento e dar mais motivos de alegria para a montadora. Selma Moraes foi conferir. A guerra entre as montadoras para tentar fisgar o maior número possível de consumidores continua. E ela está extremamente saudável. Agora a grande novidade está no segmento dos sedãs. São várias as opções e a Fiat resolveu entrar na briga de vez com o Cronos. O Cronos já vinha se anunciando há muito tempo como uma excelente opção no segmento dos sedãs. E a Fiat lançou agora o Cronos em cinco versões. Começando com o Cronos 1.3 com câmbio manual até a Prestige 1.8 automático. São realmente cinco grandes opções com duas motorizações e com um pacote de tecnologia muito bom para este segmento de sedãs que cresce tanto no Brasil. E essa errada disputa pelo consumidor no segmento de sedãs está mais do que aquecida. A Fiat lançou cinco versões do Cronos e João Tchaco, diretor de comunicação, vai explicar. Esse é o novo momento da Fiat. Esse é o momento que a Fiat também aproveita o aquecimento do mercado para botar lenha na fogueira. Uma lenha boa, diga-se, de passagem. Muito boa. Certamente um novo momento. Um momento que começa com Toro, que passa por Mobi, Argo, Ducato, que a gente lançou recentemente. E agora fecha com Cronos. Então é uma renovação inteira de portfólio. É uma reformulação inteira da marca. Eu acho que é um momento muito importante em que a gente refaz toda a nossa apresentação de produtos, toda a nossa apresentação de portfólio ao consumidor. E agora com o Cronos a gente coroa este momento, apresenta esta nova Fiat. Esta nova Fiat que sem dúvida vai se embalar no crescimento de mercado. Enfim, eu acho que nós fizemos todo o nosso trabalho de casa de estar preparado para apresentar ao consumidor toda a tecnologia, todo o design, toda a inovação. Que a gente tem de maior no grupo FCA no mundo. Estamos prontos então para surfar nessa nova onda aqui do mercado brasileiro. Você sabe que a expectativa era muito grande com relação ao Cronos. E você acha que vocês estão atendendo a expectativa que o consumidor tinha? Eu acho que nós estamos superando as expectativas do consumidor. A gente fez uma ampla pesquisa de expectativa de preço, expectativa de posicionamento, custo versus benefício. Enfim, movimentação desse segmento que está muito aquecido, o segmento do Cedans. Eu acho que nós vamos surpreender muito positivamente o consumidor. Eu tenho absoluta certeza que vai ser uma revolução no segmento que o Cronos vai trazer. Esse novo momento da Fiat fez também com que vocês fizessem reposicionamento de preço em outros modelos. Isso é para vocês abraçarem um consumidor maior e realmente se posicionarem como vocês estavam na liderança do mercado? Sem dúvida. Eu acho que é um jeito... nós temos que pensar integralmente. Cronos vem para complementar ou para concluir essas mudanças todas. Então, não é só uma mudança pontual de Cronos. Nós temos que pensar como é que a gente organiza todo o nosso portfólio para melhor atender o consumidor brasileiro. Então, sem dúvida, é um movimento orquestrado, é um movimento pensado e a gente está bastante preparado para surpreender o consumidor agora. Agora vamos falar do Cronos. Esportividade. É realmente um design bastante esportivo, mas também tem muita tecnologia e muito espaço interno. Como é que você destaca as coisas aqui do Cronos? Eu acho que, sem dúvida, todos os nossos itens de tecnologia, a nossa central multimídia, tudo que está embarcado no carro faz dele uma sensação nesse segmento. Tem uma coisa interessante, sabe? A gente normalmente pensa que o segmento de sedãs é um segmento mais conservador, é um segmento de pessoas mais acomodadas. Do tiozão. É o segmento do tiozão. E sabe que numa dessas pesquisas, eu estava atrás de um vídeo desse, ouvindo os consumidores falar, e me disseram uma coisa bem legal. Um consumidor me disse, olha, eu quero me diferenciar no mercado, esse mercado inteiro está indo para a SUV. Então, se eu for para a SUV, eu vou estar indo na mesma direção que o mercado. Então, sedã, para mim, hoje, é uma maneira de me diferenciar desse mercado. Então, até os amantes de automóvel, até os conhecedores de automóvel estão achando que sedã possa ser uma forma de diferenciação nesse mercado que está cada vez mais SUV, como a gente sabe. Então, tem que ter um toque de ousadia, tem que ter um toque de esportividade, tem que ter um toque de tecnologia, porque tem esse consumidor muito ápido de estar à frente do mercado e está vendo no sedã uma oportunidade grande de fazer uma diferenciação. Surpresas aí, então. Tiago, vocês colocaram cinco versões no mercado. Vocês começam com o Cronos, com o motor 1.3, câmbio manual, e chegam até 1.8 com câmbio automático. A amplitude do consumidor de sedã é grande. A gente identificou esses vários segmentos. Então, é importante que a gente tenha uma versão que atenda a cada um desses públicos, a cada um desses segmentos de público. E por isso é que a gente fez uma gama tão ampla e por isso é que o Cronos está, na verdade, chegando a todos os segmentos desse mercado de sedã. Na realidade, qual a expectativa de vocês com relação aos números desses carros? A expectativa é grande. A gente sabe que esse ano nós vamos ficar entre 25 e 30 mil carros, é o que a gente espera. Mas é claro que eu acho que essa reformulação toda que a Fiat faz vai nos trazer benefícios muito grandes. A nossa expectativa é bastante alta. Sem dúvida, a gente está muito otimista com relação ao posicionamento da Fiat e ao mercado brasileiro. Não é o último lançamento de 2018. Até porque nós temos um salão de automóvel no segundo semestre. O que é que a FCA está pensando? É claro que não. Nós temos uma série de novidades, temos uma série de coisas que vão vir por aí. Claro que eu não posso contar ainda, infelizmente, nós temos que preparar isso tudo, mas muitas surpresas vão acontecer nesse ano. Em que segmento, por exemplo? Ah, não vou te dizer não. Aguardo que vocês vão ver aí, tem muita coisa vindo. Tchau, obrigado e boa sorte. Parabéns pelo lançamento. Obrigado, eu que agradeço. Vem experimentar.